Esse aqui é o motor de vareta, parte de cima de 150, a moto de menos de 400 cilindrados para baixo, curva de titânio também não tem. Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui com aquele motor do Cauê que todos acharam que ia ser só mais um no meio de muitos e não ia sair nada. E aí Cauê, errou os caras do bigode? É isso mesmo? É, roscar o bigode que já está quase funcionando já o treco. Está quase funcionando? O bala está com a encomenda. Você está entendendo o que é isso aqui? Para quem assistiu sabe o que é, para quem não assistiu vai ver agora, isso aqui é um famoso mula sem cabeça. É isso aí. Você já viu isso, Moreguinho? Cortaram a cabeça do bicho. Você já viu isso, Murilo? Eu não estou entendendo, eu já não entendo nada de moto pequena, mas o que eu observo aqui era o cabeçote acelindo. É, o cabeçote era para sair aqui. Por que ele está aqui? Explica aí, Cauê, por que que está aí? É porque eu tinha vontade de ter uma GS 1200, entendeu? Ah, entendi. Por que você não pôs outra aqui assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, porque ele tinha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Uma pressão com o pressão. Rapaziada. Além de estar isso daqui, tem outra coisa que você não sabe aqui. Isso daqui é uma carcaça, a parte de baixo está 2000. Isso daqui é uma parte de cima de 150. Cilindro cabeçado 150. É, o motor sem parte de cima. Sem parte de cima. Quando você for no mecânico fazer o motor, você fala assim, olha, faz só a parte de baixo. Então, quer dizer o seguinte, se os caras quebrar a biela, desbielar, explodir o bloco, tem conceito, então é só mudar a posição do cilindro de lugar, é só pôr para frente. Já, é só pôr para frente, entendeu? É, é. A biela vive quebrando, as bielas vivem quebrando para cá. Então, quem tiver a carcaça destruída pela biela, começa a mandar para o outro giro aqui, que a gente está reformando os motores. É isso aí, ó. Logo, logo, vai sair um aqui, ó, então vai ser dois, ó, em V, vai ser um motor em V. Daqui a pouco tem um para baixo, um para cima, um para baixo. Vamos fazer três, quer ver, ó, um aqui, um aqui e outro aqui, aí vai ser um motor de dragão três cabeças. Rapaziada, olha isso, mano, que doideira, ó, tampou o furamento daqui, isso daqui não tinha, você fez aqui esse suporte, né? É, eu fiz para poder segurar o motor, né, porque vai andar numa... É, não vai ser numa moto. Está tudo pronto aqui já? E o comando, quem fez? Você vai desenvolver um comando aí? Não, já desenvolvi, eu tenho um presente para você aqui. É presente? Vai ser agora, ao vivo? É aqui, eu pego aqui na minha bolsa. É nada, deixa eu ver. Cuidado para você. Buraco negra é o corpo celeste mais macabro e misterioso do universo. Vixe, não, aí é a... Mano, tem que chorar aí dentro aí. Aí é a cabeça aqui, ó. Ó, eu sei que rato não vai ter aí dentro. É. Porque você tem medo de rato? Não, porque tem cobra aqui. Não tem cobra aqui dentro? Onde tem cobra, não tem rato. Nossa, rapaziada. Desembala para nós ver aí, esse trem aqui. Desembala aí para nós ver se é tudo isso mesmo. Esse comando aí. Por que você embalou esse papel aqui? Parece que embalou droga, cara. Olha aqui. Você embalou, parece que é uma paranga, mano. Uma baranga. Uma baranga? Chupava bala, embalava pedra e dava paranga. Rapaziada. Comandinho está bonito, hein. Comandinho está bonito, hein. Que deixou até sem rolamento, né? Sim. Olha isso. Top. Fala para a galera, o que tem de levante aqui no seu comando aí, Negão Baia? Isso daqui é de missão 6-9 e escato 6-8. Aí, parece que eu vi que já está com mola do Gol, né? Você já deixou acertar ligeiro, hein? Cabeçotinho do Tim feito, bonitinho. Mola platinho do Gol. Isso daqui é para relembrar o nosso 7-7, então. Que nós tinha... É, né? Era top, né? Ah, e prisioneiro de twister está usando aqui. Então, problema de... Espanar. De espanar, de subir prisioneiro. Não tem. Desse tipo de prisioneiro não tem. Nada. Só aconteceu um equívoco, né? Aconteceu? Eu achei que o prisioneiro do Twister não tem um risquinho assim, tipo espiral. Tem. Eu achei que o óleo fosse subir por ali, mas não rolou. E aí? Qual que é a fita? Aí eu... Ah, entendi. Ah, esse já... Ah, você mudou os planos. Ah, entendi. Nossa, esse dele é caro, hein, mano? Então, esse era o equipe vai pegar daqui. Da tampa, né? Ah, não. Lá da tampa, lá, né? E vai subir para a tampa do... Soltando a tampa de válvula. Ficou bonito, preto fosque, hein? Mas pede aqui aquele bagulho da cromadinha assim. Ah, porque isso aqui, na verdade, não é nem um motor do Titan 2000, né, mano? É um motor de sandal. Ah, um motor de sandal. Sandal. Cada hora que eu falo alguma coisa tem que... Eu quero ver esse negócio funcionando, mano. Enfim, ó. E vai ser uma mobilete. Cara, sabe o que eu fico curioso? Sempre que sai muito do original vão surgindo vários desafios. O cara vai adaptando, vai mexendo, mas no fim, no fim, o que que é essa alteração tirar e deslocar o cilindro ali de cima e trazer ele para frente vai trazer, vai refletir na pilotagem da moto, na potência. É isso aí que eu fico curioso para ver como é que essa moto vai andar, como é que esse motor vai se comportar. Não, isso aqui foi tudo feito porque eu ia usar na mobilete. Só que é uma mobilete com frente de 150, entendeu? A mobilete faz assim, ó. Ele passa 20 aqui, ó. Além de baixo. Aí vem dele fazer o quadro para o motor, ele fez o motor para o quadro. Então vai ser uma mobilete com a tempo. Uma mobilete com a tempo, ué. Uma mobilete com a tempo, ué. Uma mobilete com esse tempo. Não vira nada. Partida, partida final, puxa balcara ali. Motor mula sem cabeça. A lenda do bolo me parece uma bala. O que 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 você vai fazer aqui agora? Por que que tá a varga dessa tampa aqui? O motor desse aqui, tipo assim, é certo que vai dar uma B.O. na embreagem mesmo. Aí você vai querer fazer uma embreagem preparadinha. Eu já vim para cá porque eu sei que aqui tem mais peças e tal, então eu preciso de uma embreagem. Você quer uma embreagem top igual a do nosso protótipo? Não, tem que ser uma embreagem bem top mesmo. E aí, Neguinho? Eu não gosto de ir falando essas coisas, Neguinho. Eu te garanto, que se patinar eu te dou a garantia. É, porque esses motor que tem muita adaptação assim, não é bom ficar abrindo toda hora, né? Aí abriu três vezes, pode jogar no mato. Eu tava no bolso. Tava na bunda. Esse cara tirou da bunda, mano. Mas você nem tem bolso desse tamanho. Não tem bolso lá atrás, não. Ele tirou lá de trás. Eu tirei da bunda. É aqui, ó. Temac. 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 O cara vai falar assim, o quê? O cara vai usar uma embreagem temac? Como que ele tá pegando? Como que ele tá pegando? Essa embreagem é nacional ou ela é importada? O objeto é nacional e é produzido fora do Brasil. Porque no Brasil. Mano, isso daqui a gente começou a usar. A gente já testou várias marcas. Tem cheiro de Malbec? Mano, o bagulho tem cheiro de madeira, fi. Eu não gosto de começar essas coisas dos nossos modos de corrida. Mas eu vou falar pra você. É... Colocou e não patina, mano. Você tem ideia? A nossa 70 de corrida nunca trocou embreagem, mano. Depois que colocou esses discos, ele nunca trocou. Vou te falar a real. Eu uso muito embreagem nas motos grandes. Original, linha de montagem Suzuto. Original. Se você olhar aqui o acabamento da pastilha, coloração. Meu... Vou até... Fala pro editor por na... Na edição aí. Uma foto de uma embreagem original de Hayabusa. Por exemplo, é igualzinha. A textura aqui. O acabamento das pastilhas. Top, né mano? Bagulho, né? É igualzinho. Muito legal. Tomara que o bagulho não gasta, mano. Eles começam a fabricar uma moto grande. De maior cilindrada. Que a galera vai precisar lá. Aí, top. Não gasta. O negócio é top, rapaziada. Então, pra você. Eu vou colocar aqui. Que quer fazer o... Uma embreaginha tipo original ou preparadinha. Sem colocar seis discos. Sem colocar seis molas. Na embreagem aqui. Original mesmo, ó. No caso aqui. O Cauê tá usando a embreagem Titan 2000, né Cauê? É, embreagem Titan 2000. Quatro molas. Tudo, mano. É só colocar os discos. Só que a gente aqui também tem. As nossas molas preparadas, né? Então a gente coloca. As nossas molas preparadas. Vou ali pegar também já as molas, Cauê. Tá. Mas pra galera que quer usar. Pra 150 kits em 190. Quatro milímetros, mano. Pode só colocar os discos. Que realmente. A gente usa. Uma coisa que a galera queria saber. Muitos perguntou. O que vocês usam de embreagem? O que vocês usam de disco? Tá aqui, ó. A gente usa. Temac. Não é fazer propaganda não. É o... É a realidade aqui. É o... Então monta aí pra nós. Que é o estranho aí. E daqui já vai jogar no quadro? Nesse vídeo mesmo? Já vai dar partida? Ou qual que é a fita? Pode ser? Pode ser. Rapaziada. Já tá no quadro? É uma moto? É uma bicicleta? É uma bicicleta? É uma bilhete? É uma motorizada? Comenta aí. O que que acha isso aqui? É uma bicicleta? É... E ela só uma bença, querido? Mano... Para mim, é um pouco bem estranho, meu mano, não dá para distinguir muito mesmo, mais ou menos, pessoal. Cara, isso aqui, para mim, o que quer dizer? Para você que fez isso aí? Para mim, é a realização de um sonho, cara. Quando a regra é vender, desapega, desapega. Pô, está ligado? Está tendo bastante coisa diferente no YouTube, né? Cada canal aí famoso está trazendo algo diferente. Lima está trazendo os negócios dele, o TDS lá trouxe o motor invertido e nós trouxemos. Esse é diferente, hein, mano? Eu fiz aqui, rapaziada, vocês não estão entendendo, né? Às vezes o cara fica pulando vídeo, ó. Esse aqui é um motor de vareta com parte de cima de 150, até aí normal. Só que não, esse aqui não sai para cima, sai para frente, mano. E você azulou o bagulho? O que você fez aqui? Eu dei uma azuladinha nele. Mas para mim, ficou um azul claro assim, sabe o que é mais bonito? É Titânio, né? Pegar o chinelo, pegando o bagulho, eu não posso. Espera aí, você falou que é alguém daqui? É Titânio. Para de ser bobo. Titânio? Onde você roubou o Titânio? Está no Brasil, não está em Londres, não, doido? Olha, esse motor modificado, horizontal, um Titânio horizontal, não existe no Brasil. E uma moto de menos de 400 cilindradas para baixo, curva de Titânio também não tem. Mano, essa aqui é só coisa que não existe. Quantas cilindradas tem esse motor? 224, né? 224 cilindradas, é uma pistão 77 com o curso original de vareta. É um motor original de vareta só com pistão 77. Biela de tuí, comandão do nego bala, cabeçota do que eu tinha feito mais vareta original. E o bagulho é horizontal. O cilindro saia aqui, mas como o Cauê queria montar numa mobilete, ele fez isso aqui. Não é para você adaptar o 4, você adaptou o motor? Na verdade, esse motor eu comecei a fazer para usar na bis, só que a bis acabou que eu montei a parte de 160 lá e tal. Não, acho que não é isso não. É... Acho que você tinha um sonho. Igual o sonho do Cauê, do Rick. É mesmo? É. Você tinha um sonho de ter uma F1200. Tenho certeza. Não, não, não. Aí você queria que o motor saísse para o lado e fez um desse aqui. Uma AGS, né? Uma AGS. Uma AGS 1200. Um motorzão boxer só para a frente. Aí esse aqui, tipo assim, esse motor que eu comecei já faz muitos anos já, né? Que era para usar na bis. Então, ó, a bis ou montei o participante 160 e ficou esse motor lá para mim poder finalizar. Só que... A mobilete, ela tem uma história, né? Ela já está... Eu já tenho uma história já de mobilete. Não, não essa. Não essa. Foi a sua primeira moto que você teve? Foi. Foi o seu primeiro meio de andamento. Isso. Meu primeiro meio de transporte. Motorizado. De andadeiro. Com motor, que foi uma mobilete. Uma mobilete. Eu tinha 12 anos que minha avó me deu a mobilete. A deu a mobilete você? Deu. Hoje minha avó tem Alzheimer, né? A cara que falou que tem Alzheimer só lembra de você. É, tipo assim, de vez em quando ela lembra de alguém ali e tal, mas é bem difícil. A maior parte das vezes ela só lembra de mim. E ela lembra da mobilete. Às vezes quando eu chego lá ela já pergunta se eu cheguei de mobilete. Eu acho que a gente está trazendo a história do passado. Olha aí. Então, Dani, o que falta mais aqui? Falta o cabrador? O que é melhor que eu vou usar nessa... Ah, na verdade eu queria usar o cabrador que ele te dá 150, mano. O que mais vai ter é de turista, mano. Ah, tem os de competição também. Meu Deus, eu quero um negócio mais simples. É, mano. Qual é o do... O do Zombichai? O do Zombichai. Vou tentar colocar esse coletor aqui do Zombichai para ver se fosse só isso. Certo, vou adaptar o coletor aqui, rapaziada. Porque como é um motor invertido, não dá para o cabrador aqui de ponta cabeça. Senão vai vazar o combustível, né, mano? O cabrador tem que continuar em pé, né? Se fosse injetada, daria, né? Oh, dá para fazer um projetinho futuro injetado, hein? Né? Então, aqui eu já vou vontade de fazer um tanque embaixo do bando. Aqui deixar esse cano aqui todo oco já para poder esconder toda a fiação aqui de baixo. E conseguir encontrar o canterinho. Aí eu conseguir esconder toda a fiação. Tanto é que aqui eu adaptei até a partida elétrica, adaptei tudo e ranquei tudo de novo. Mas por enquanto não tem partida elétrica? Ou tá na partida elétrica? Não, eu deixei tudo desligado porque senão fica muito frio. É indicador de corrente, bateria, mano, muita coisinha. Eu só preciso só dar uma ponteira para testar, gente, só para poder funcionar. Ponteira... Ih, não tem ponteira essa moto? Ah, não, ainda não. Eu vou falar para o Ganso fazer uma para mim, mas... Mano, duro que não tem nenhuma ponteira aí, nunca ver. Tá duro, entendeu? Uma moto parada aí que dá para tirar uma ponteira. Tá tudo nas motos. Minha moto tá andando. Ah, tem essa ponteira que dá para tirar, ó. Ixi, não sai, não. Não, mano. Isso aqui mesmo. Ah, não. Esse aqui é demais, né, mano? Nossa. Não, aí, vão funcionar assim mesmo, andar só no cano mesmo. Ponteira esse bagulho aí. Tem outra aqui. Vou ver o que ele faz. É maior? É. Rapaziada, ó. Decidiu aqui, vai colocar o cabulador de 150, tá vendo, cabelo? Ah, por enquanto é. Só o coletor, só aquele aqui, é só o provisório. Só para dar uma partida, ver se vai prestar mesmo. Eu quero andar. Tem que andar. Se não andar, a galera vai virar. Vê se o Nenê empresta... Ô, Nenê, você não empresta os cabelos de sua moto lá? Ponteira? Ah, não dá, não. Não, porque ele tem que... Vai estragar o cabelo. Não, não dá, não. Ô, eu não sei, cabelo. Ah, mano, anda assim mesmo, filho. Só no cano. Ô, louco. Eu judei todo mundo aqui. Quem precisava ponteira? Ó, não. Você é só para ligar, moço. Você não vai te adolear a moto e a moto está lavada, mano. Aí vai sujar, a sementa é branca, vai sujar tudo. Se eu lavar... Ah? Não, ligue no cano mesmo, mano. Que bagulho. Vai andar no cano mesmo. Você vai ficar triste. Pode isso, mano. Vai andar no cano? Qual aí? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Dá uma partidinha para levar no cano aí mesmo. Eu saio de perto. Se for o diesel, eu não quero nem abrir. Isso aí você faz o junte, não, senhor? Pera aí, pera aí. Ó, precisava de um... Ô, ô, ô. Vai nem poder chegar bom, mano. Bora, sai, parola aí, mano. Isso aí você faz o junte, não, senhor? Você conhece? Então manda um, fala, ô Tio Ganso, é nóis aí na parada. Ô Ganso, vocês nem sabem que é nóis, né? Então ajuda. Eu tenho um super com você. Aí o super com a cara. Você não falou esses dias? Vai falar pra ele conversar, por meio do meu corpo, 13 reais, rapaz. Vai, tem um homem que tem... Você não empresta não, fala que vai estragar, rapaz. Ok, o Tio Ganso mandou o bagulho, peraí. Nossa. Rapaz do céu. Olha aí, ó. Ó. O boneco. Nossa senhora. Tozinho, vale. O que você vê naquela escuridão no quartinho dele? Nossa, oi Gui. Oi que vem. Tá, né? Dá pra você passar a moto onde você é? Igual o... Um de você também, né? Então pra você passar a moto aí. Vou passar a minha moto. Calma aí. E... Sobrou um link? Ah, não sei se... Achou que o boneco vai ter que fazer no titânio, né? Rapaz. Então, peraí. Vai ser... Então esse ambiente de titânio... Um gigante... Um grande gigante. Nossa, é. Nossa. Igual o boneco com fogo no mundo esses tempos atrás, mano. É aquele... O Diego Ganso mandou a primeira ponteira dessa assim, preto, texturizado. Você sabe que isso aqui é igual ao que os caras fazem as peças de... É... A tampa do meu Gol vai ser assim. Dos carros turbo, né? A tampa do Gol vai ser assim. O Ganso, você não fabrica esse escavamento aqui? Dessa coisa. Essa coisa... Ah, efeito especial pra você? É. Ah... Pra mim... Só que, tipo assim... Ele falou que ia fazer e tal... Quando eu estivesse finalizando a mobilidade e tal... Mas eu não sabia que você já tinha acertado com ele já. Eu já acertei, né? Rapazada, mais uma vez aí... Tio Ganso representando... Você realmente em GRS. Olha que bagulho louco. Eu já tava bravo que você já... E... Ó, outra coisa... Se você quer comprar seu GRS, você pode estar comprando direto com o Tio Ganso. Sim. No site da GRS. Eu tava até deixando a descrição aí... No site da GRS. Alto Rio também... É um dos maiores revendedores de GRS do Brasil. Sim. Se você quiser estar comprando também pelo Whats, fazendo um Pix... É só chamar o Whatsapp... Vai pra trás. Aqui, ó... O Whatsapp aparecendo aqui, vai aparecer... O Whatsapp... É o vendedor que vende tudo. E esse vendedor de trabalho, tá aí? Ah, pai. Vendedor de trabalho até uma hora da manhã e vende... De tudo, filho. Vende até coisa que não existe. Tô feliz agora, né? O neguinho. E agora? Como você é? Tá. Ficou? Nossa. Dormiu, mano. Titânio. Pô, então esse aqui... Só existe esse no Brasil. Principalmente titânio. Um GRS titânio. O projeto inteiro aqui só existe esse. Só existe esse. Dentro do Brasil não existe. Não existe outro nem parecido. Eu falei pra galera, só tá saindo coisa louca. É só coisa ao contrário. Só pra você ter noção. Só pra você ter noção. Se você pesquisar lá no Mercado do Bico, pra você poder comprar lá um pedaço de titânio, um pedaço de 10 centímetros custa 290 reais. Nossa, aqui você tá usando algum bagulho. Rapaz, não sei lá. Tipo assim... Ixi... A ostentação. Cartão chorou, hein? Cartão chorou aqui, neguinho? Ó. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Mas isso aí é um do técnico. Quanto que custa um escape para a Krapubic de titânio para a sua moto? 16 mil. Tipo assim, 16 mil usado, né? É. Se você comprar zero bala, 20, 22. Então agora você corta ele em quatro, né? Seria quatro coletores ali. Certo. Quanto que dá em quatro? Vai dar quanto? Quatro mil? Quatro mil. Só o coletor, né? Só o coletor. É isso aí. Agora vamos ligar com o GRS. E a gente tá dando uma reguladara... Uma regularara... Três dias depois... Dando uma reguladara... Uma regularara... Uma regularara no regulamento ali. Mano aí, mano. Nossa, a sua perna tá... Top da Galáxia. Ano 107, né mano? No logo, né? É... O que é essa, hein? Opa! Cuspiu. Cuspiu pra fora. Vai vingar, vai vingar. Vai vingar, vai vingar. Olha! Ó! Certo dele, hein? Vai vingar, vai vingar. Vingar da moda acá. Lá tuna saindo só eu, amor? chugou minha mão para dentro é rapaziada está funcionando o motorzinho está redondinho agora temos que dar uma lerela o que falta de pão da roda? faz tempo que montei ela então eu nem lembro o que falta rapaziada então já está grande esse vídeo para não ficar um vídeo chato vamos trazer o próximo vídeo andando na rua acho que tem que ser com o coletorzinho feito lá mesmo funcionou o motor funcionar com esse coletor que dá uma parede muito grande está usando só metade do furo rapaziada mas funcionou o motor para frente a gente apelidou ele de mula sem cabeça não sei porque mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi mula sem cabeça é quando o coletor estava fazendo ele ele estava para frente sem cilindros sem cabeçado sem nada a mula sem cabeça então esse rapaziada esse é o vídeo escapamento GRS que o Ganso não esqueceu e mandou para a gente o escapamento fiquei muito feliz gostou? escapamento de titânio com ponteira GRS que ainda a gente vai manter o original que depois a gente vai modificando mas eu prefiro mesmo para uma injeção eletrônica eu também preferia mas onde que vai esconder tudo isso de fio? então toca quatro vídeos rolezão todo mundo dá uma volta e ai vai dar uma volta e ai vai dar uma volta rapaziada comenta ai Nenê merece andar na uma bilhete 220 cilindrada ou não? oi ele montou na ele montou nela ai que ficou a suspensão agora ó olha a suspensão ele só deu uma montada é isso ai então das suas mãos ae 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 ae